Por que a reflexologia podal funciona? Está vendo? Esse desenho também tem linhas cortando a pessoa. Essas são meridianos, são linhas de energia que transita daqui de cima até lá embaixo, nas laterais para lá, nas laterais para cá. À medida que, quando você estimula um ponto que está neste meridiano, tudo que passa neste meridiano, nesta linha energética, você tem uma ação de desbloqueio de energia. Essa energia bloqueada, ou acumulada, ou esse lixo parado, é ele que provavelmente está causando as dores e os desconfortos seus e dos seus clientes. Entendeu? Esse é o jeito SPO de explicar. E aí, o pezinho é assim, né? Opa! Eu estou aqui olhando lá. O pezinho é assim, a cabeça, e que vem dessa coluna e tal. Está vendo? Se você olhar o pé, os pontos reflexos, ele pega nessa posição assim. Aí, no caso, está olhando assim, tá? Porque está pegando a parte do ombro. Aí está mostrando o ombro, né? Então, está mostrando. O dedo fica do lado de cá, o dedão do lado de cá, o dedinho do lado de cá. Tá? Beleza? Se a foto estivesse desse jeito, essa parte aqui pareceria a parte aqui onde fica a coluna. SPO. Então, vamos desenhar aqui a sola do pé direito, tá? A área plantar do pé direito. Não ficou uma brastempre, né? Mas ficou legal, tá? Então, aqui a gente está olhando uma coisa. Parece que é o pé esquerdo, né? Mas não é, não. Sempre que você estiver fazendo a massagem no pé do seu cliente, você está olhando a área plantar do pé. Ou seja, a sola do pé. Então, esse aqui é o pé direito, tá? Na reflexologia, no método SPO, para facilitar toda essa confusão que tem no mapa, o que eu fiz? Eu dividi o pé em quatro partes. Essa aqui é a primeira parte. É a parte 1. É onde está os órgãos referentes à cabeça. Os dedos é a cabeça. É fácil ou é difícil? Essa aqui é a nossa parte 2. A parte 2 é a tal do peito. E pulmão, coração, tem as mamas. E aqui a gente vem para a parte 3. É a popular barriga. E aí, ficou para nós aqui a região 4. Região dos órgãos reprodutores. Mas é tanto masculino quanto feminino, beleza? Eu acho que vocês entenderam. Apresento para vocês o mapa. De um jeito descomplicado, está aqui. O que está aqui, está aqui. E a gente vai seguir agora aqui, para a gente falar sobre a coluna. Está vendo o pé dessa forma aqui? Desse jeito aqui. Eu vou desenhar aquilo para vocês. Quando o cliente seu está com dor na coluna, a gente massageia onde, professor? Professor, é aqui, dor na coluna. É toda essa lateral. Representa a área da coluna do seu cliente. Só que a coluna, ela é dividida em 5 partes. Está vendo aqui no mapa? Então, a parte 1 são as cervicais. A área 2 aqui, para quem está com dor nas costas. A área 3 é a área da lombar. Aqui, a área 4, essa área finalzinha aqui da coluna, que é a região sacro. E a área 5 é o cóccix, lá no finzinho da coluna. O rabicózinho da coluna, parece um guiso de cascavel. É o cóccix. Aqui, no caso, no pé, eu deixei até marcadinho aqui para você. Oh, professor, o pezinho, que é fácil de ver. Está vendo o pezinho aqui? Região 1, cervicais. Região 2, dorsais. Ou área das costas. Área 3, área da lombar. Área 4, região sacro. E área 5, área do cóccix. Agora, eu vou desenhar o pé nessa lateral aqui. A gente está olhando para a lateral externa do pé. Então, começou aqui no ombro. Mas aqui, um pouquinho mais aqui. Braço e antebraço. Um pouquinho mais para cá, a mão. Depois da mão, a gente faz a perna. E depois da perna, tem o joelho. Olha o joelho aqui. Aí você tem o joelho. Ah, e aqui depois, ó. Aqui é o pé. Agora, a gente vai desenhar o pé. Está vendo o pé assim, ó? Aqui, a gente vai fazer uma coisa que as mulheres gostam muito. As mulheres gostam muito do quê? As mulheres gostam muito do quê? De drenagem linfática. Não é isso? Drenagem. Mas como que faz drenagem, professor? Eu vou fazer uns risquinhos aqui, ó. Na canaleta dos dedos, na canaleta dos dedos, você faz esse movimento aqui para cima, você estimula os canais drenais, né? Ó. Então, você vai fazer esses movimentos aqui, ó. Tá? Ó. Vou fazer a setinha para cima, tá? Tá bom? Se você fizer esses movimentos aqui, ó, com seus dedos, ó, para cima, para cima, para cima. Fazendo esse movimento para cima, como que é, professor? No pezinho, ó, para cima, ó. Na canaleta dos dedos. Fazendo esse movimento para cima, você está ajudando a fazer uma drenagem linfática. Legal? Bacana. Nessa primeira dobrinha aqui, é a dentição superior. Ah, e a dentição de baixo? Então, depois da dobrinha, vem uma outra dobrinha aqui. Essa outra dobrinha aqui, é a dentição inferior. Vou puxar. Entendeu? SPO. A panturrilha, para quem tem esporão de calcânio e facite plantar, tá? Imagine que aqui é a panturrilha, né? Tudo aqui, ó, a gente tem que massagear. Para quê? Para aliviar o esporão de calcânio e facite plantar.